Aqui no canal eu já mostrei diversas formas para você baixar o Windows 11, criar um pendrive bootável e fazer todo o processo da instalação até mesmo em computadores que não são totalmente compatíveis com o Windows 11 porém, todos esses métodos que eu mostro aqui, você necessita ter um computador totalmente funcionando para você conseguir baixar o Windows, criar o pendrive bootável e fazer todos os procedimentos mas e se você estiver com o Windows totalmente corrompido, o que fazer nessa situação? é pensando nesse caso, que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um procedimento muito simples para você baixar o Windows 11 e criar um pendrive bootável utilizando apenas o seu celular Android gostou da ideia? Já papoca o dedo no like para fortalecer e se ainda não for inscrito, inscreva-se agora no canal com o sininho ativado para o YouTube sempre te avisar assim que sair um novo vídeo por aqui mas vamos deixar de enrolação e bora logo para mostrar para vocês todo o procedimento bora lá! A primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu navegador de preferência utilize o Google Chrome abrir o seu navegador, você vai digitar aqui na barrinha de busca baixar o Windows 11 e depois você vai clicar aqui no primeiro resultado que é o site da Microsoft toca nele dentro do site, você vai descer aqui até essa opção aqui ó, baixar a imagem do disco ISO do Windows 11, essa opção e vamos, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar aqui a visualização prontinho, vamos clicar aqui em selecionar download vamos clicar em o Windows 11, clica aqui em baixar vai carregar a página novamente aqui vamos selecionar o idioma do produto, no caso o idioma do Windows 11 vamos escolher aqui português Brasil prontinho, e vamos clicar aqui em confirmar feito isso, a página vai carregar novamente e vai aparecer agora essa opção aqui ó 64 bits, baixar então vamos tocar nessa opção e automaticamente ele já vai iniciar o download dessa imagem ISO aqui para o nosso celular prontinho, iniciou o download e agora nós vamos apenas aguardar a finalização do download dessa imagem ISO para o vídeo não ficar muito longo, eu já baixei essa imagem ISO aqui para o celular então eu vou apenas cancelar aqui o download no seu caso você mantém o download aí obviamente e agora nós vamos fazer o seguinte para a gente conseguir criar o nosso pendrive bootável nós vamos precisar de algumas coisinhas aí né a primeira coisa é verificar se o seu celular é compatível com a tecnologia OTG para fazer isso, você vai entrar lá na sua Play Store e vai pesquisar por OTG e você vai baixar esse primeiro aplicativo aqui ó USB OTG Check abre ele, ele vai carregar e automaticamente vai fazer a verificação se o seu celular é compatível com as opções OTG a tecnologia OTG no meu caso ele é totalmente compatível ou seja, vai funcionar perfeitamente aqui para mim sabendo que o seu celular é compatível com o cabo OTG nós vamos agora partir para criar o nosso pendrive bootável aqui no nosso celular para criar o seu pendrive bootável você vai precisar ter um pendrive obviamente né porém não é qualquer pendrive o seu pendrive ele tem que ter aí um total maior do que o tamanho da sua imagem ISO o que eu quero dizer com isso? se a sua imagem ISO for de 5 GB você utiliza aí um pendrive de 8 GB né por exemplo, o importante é o seu pendrive ser maior do que o tamanho total da imagem ISO que você acabou de baixar a imagem ISO que nós temos aqui no celular né a imagem ISO que a gente acabou de baixar ela é superior a 5 GB então esse pendrive aqui se não me engano ele é de 32 GB mas é até exagero né não precisa utilizar tudo isso um pendrive de 8 GB já supra a necessidade fechou? entendendo isso outra coisa que você vai precisar é um cabo OTG para justamente conectar o pendrive no seu celular senão não dá para conectar e o cabo que eu estou falando é esse aqui ó o cabo OTG se você não conhece é esse que está aparecendo aí na sua tela no meu caso eu estou utilizando um cabo OTG Type-C porque Type-C é a conexão padrão desse celular aqui mas esse cabo está disponível também nas versões de micro USB então você vai comprar um cabo OTG compatível com a entrada aí do seu celular entendeu? você verifica aqui se ele é Type-C ou micro USB e vai aí na descrição do vídeo para você comprar o seu cabo OTG compatível com o modelo do seu celular entendeu? o link está aí na descrição para você fazer a compra bem rápida e com menor preço então sabendo disso vamos seguindo outra coisa que você vai precisar fazer é instalar esse aplicativo aqui é o tal chamado Ventoy esse é um aplicativo bem famoso inclusive que a gente utiliza lá no computador para criar pendrives multi-boot mas também temos aqui no celular Android e inclusive o Ventoy é o único aplicativo que funciona pelo menos em todos os testes que eu fiz aqui esse realmente funcionou perfeitamente ele só tem uma chateaçãozinha aqui com um pouco de anúncio mas nada de anormal né então depois de baixar o Ventoy você vai abrir ele no seu celular vamos deixar o celular quieto aqui um momento nós vamos pegar o cabo OTG vamos plugar lá no nosso pendrive prontinho pluguei o pendrive no cabo OTG e agora com o Ventoy aberto aqui no nosso celular nós vamos apenas plugar o cabo OTG já plugado com o pendrive né conecta ele aqui prontinho vai aparecer uma mensagem aqui permitir que o app Ventoy acesse o dispositivo e tal no caso é o pendrive né então vamos apenas dar um ok e ele já vai ter acesso aqui ao nosso pendrive e ele está se conectando prontinho se conectou o Ventoy como eu disse ele só tem uma coisa chata que são as propagandas essas propagandas servem basicamente pra financiar todo o desenvolvimento do software né então não vamos reclamar aí da propaganda porque como eu disse esse é o único realmente que ainda continua funcionando mas bora lá antes da gente iniciar vale lembrar que tudo que tiver nesse pendrive aqui vai ser apagado então se você tem arquivos importantes no pendrive salva antes de começar a fazer todos esses procedimentos entendeu então vamos seguindo vamos clicar aqui primeiramente em install vamos clicar aqui em get more coins e vamos clicar aqui nessa primeira opção aqui ó vai abrir uma propaganda vamos apenas aguardar a finalização da propaganda vamos clicar aqui pra fechar prontinho fechou observem que aumentou uma moedinha aqui pra fazer a instalação nós precisamos de duas moedas então vamos novamente lá em install clica aqui em get more coins primeira opção novamente novamente vai abrir uma outra propaganda vamos aguardar apareceu o x vamos fechar ela aqui pronto aumentou aqui as duas moedas então vamos tocar novamente lá em install vamos clicar em ok e agora ele está instalando o ventoi aqui no nosso pendrive vamos aguardar essa instalação geralmente ela é bem rápida pronto instalação finalizada agora o que nós vamos precisar fazer é copiar a imagem ISO que nós acabamos de baixar aqui pra o nosso pendrive mas pra fazer isso nós vamos precisar utilizar o aplicativo aqui também pra não dar erro né então vamos fazer o seguinte pra fazer a cópia nós vamos tocar aqui nessa opção aqui toca nela vamos clicar aqui no símbolo de mais novamente ele necessita ter as moedas ali se não me engano são duas moedas também vamos clicar aqui em get more coins da mesma forma clica na primeira opção aguarda a finalização da propaganda apareceu o x vamos fechar pronto aumentou uma moeda vamos novamente ali no mais get more coins primeira opção aqui aguarda a finalização dessa outra propaganda fechar aqui novamente é chato mas vai valer a pena o esforço vamos novamente lá tocar em mais e agora nós vamos apenas selecionar a imagem ISO que nós baixamos deixa eu ver aqui onde ela está e está aqui o Windows 11 22H2 Brasil vamos tocar nela e aqui ele já iniciou a cópia a transferência dessa imagem ISO pra o nosso pendrive então nesse ponto nós vamos apenas sentar e aguardar toda a cópia pra o nosso pendrive pra depois nós passarmos lá pra fazer toda a instalação do Windows 11 lembrando que com esse procedimento aqui também você consegue instalar o Windows 11 em qualquer computador até mesmo computadores que não são totalmente compatíveis com o Windows 11 esse procedimento ele pula todos aqueles requisitos mínimos impostos aí pela Microsoft enquanto a gente aguarda só essa finalização eu já peço que se você está gostando do conteúdo papoca aquele like pra fortalecer e se ainda não for inscrito inscreva-se aqui no canal com o sininho ativado pra o YouTube te avisar assim que sair um novo vídeo por aqui então vamos apenas aguardar ele chegar aqui no 100% e eu volto assim que ele finalizar prontinho instalação finalizada vamos agora fechar aqui o aplicativo vamos desplugar aqui o pendrive do celular e agora vamos lá no computador pra mostrar pra vocês como fazer o boot nesse pendrive lá no PC e iniciar toda a instalação do Windows 11 pronto você já deve estar familiarizado como é o procedimento do boot mas eu vou refrescar sua memória primeiramente vamos plugar o nosso pendrive no computador pluguei vamos ligar o notebook o PC aí seu vamos dar um F2 aqui até ele entrar no boot prontinho entrou na seção boot vamos aqui nessa opção opção boot vamos agora em boot device priority lembrando que esses procedimentos aqui de boot é específico pra esse modelo aqui de notebook dependendo do modelo do seu notebook pra entrar aqui na seção da BIOS pode ser alguma outra tecla como o F10 ou até mesmo a tecla delete nesse aqui vamos apenas aqui em boot option 1 vamos substituir aqui pelo nosso pendrive o FI SanDisk vamos clicar aqui em save da IES e vamos aguardar a inicialização aqui do nosso pendrive bootável prontinho iniciou observem que já está aqui o nosso o Windows 11 então vamos dar um enter aqui pra confirmar nessa tela vamos escolher essa primeira opção mesmo dar um enter e vai carregar já a instalação do Windows 11 como ele acabou de fazer daqui por diante o procedimento é o mesmo que com certeza você já conhece se você não sabe como formatar o Windows 11 como fazer todo o processo da instalação eu vou deixar um vídeo linkado aí na descrição e também aqui no card pra você acompanhar todo o passo a passo da instalação eu vou somente passar aqui algumas etapas somente pra você ver que realmente está funcionando mas como eu disse todo o procedimento eu vou deixar um vídeo linkado aí no card e na descrição do vídeo aqui pra esse vídeo não ficar muito longo e claro depois que você formatar o seu Windows 11 é muito importante que você faça todo o pós formatação e toda uma configuração e otimização do Windows 11 pra ele funcionar o melhor possível aqui no canal eu tenho um vídeo específico sobre esse assunto e como eu disse também eu vou deixar ele linkado aqui na descrição e também aqui no card pra você fazer todo o procedimento de otimização do Windows 11 do seu PC vamos seguindo aqui somente a inicialização da instalação vamos deletar todas as partições vamos clicar aqui em avançar e aqui ele já inicia toda a instalação do Windows 11 fechou? espero que eu tenha te ajudado se esse vídeo realmente te ajudou deixa um valeu demais aí pra gente que isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo pra você gratuitamente aqui no YouTube caso tenha ficado alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou estar tentando te ajudar o mais rápido possível e claro não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra o YouTube te avisar assim que sair um novo vídeo por aqui logo aqui na tela vão aparecer mais alguns vídeos que com certeza vão te interessar eu tenho certeza que você já deixou seu like já se inscreveu aqui no canal então muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu te vejo em algum desses vídeos até mais